Música O caminho das pedras não se termina E agora vem o caminho da exaltação Os espinhos ficam pelo meio do caminho E agora cabe a nós fazer a responsabilidade De fazer dar certo e ser feliz Com vocês, quem quiser ovacionar, aplaudir A noiva, Patrícia, uma salva de palmas Música Música Caminho do recomeço Ressurgindo a cinza É um brilho com a felicidade Ninguém sabe O tamanho da construção Para que pudesse chegar ao dia de hoje Somos nós Contempladores de uma nova alegria Vai cumprir Esperamos o cumprir Que agora no segundo tempo Será maior do que a primeira E viveremos algo Nas esferas celestiais Que o mundo jamais vai compreender E é com bastante alegria Que nessa noite Já na entrada do novo dia Possamos dizer Pode ouvir a noiva daqui Uma salva de palmas pra eles Vai Patrícia Pegar sua vitória Vai lá Patrícia Vai lá Olha a Deus Olha a Deus Olha a Deus Que Deus do que veio Que Deus do que veio Que Deus do que for amando Amando o Senhor Amando o Senhor Glória a Jesus, meu Deus! Quanto que estou? Quanto que estou?